Olá a todos! Começando mais um Agora, o Boletim Diário, com informações sobre o mundo em minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. A Embaixada Brasileira informou que a venda de fertilizantes agrícolas ao Brasil está suspensa por parte da Belarus, e que afirmou que o fornecimento teria sido interrompido por conta de um bloqueio feito pela Lituânia. De acordo com o governo de Belarus, o porto de Kleipner, que tem sido historicamente utilizado para enviar fertilizantes no Brasil, teria tido um bloqueio e, por isso, a suspensão foi tomada. Em nota, o governo afirmou que o lado lituânio proibiu o trânsito sob pretextos políticos, e que, entre outras coisas, esse trâmite ameaçava a segurança nacional do país. Vale lembrar que o Brasil é o maior importador mundial dos fertilizantes, com cerca de 13% de todo o volume comprado pelo planeta. Agora, o receio é de que essa interrupção eleve o preço do produto, prejudicando a safra brasileira deste ano. Para evitar o cenário de escassez, o governo brasileiro informou que tem discutido aumentar a importação de países como o Canadá e Irã, já que atualmente o Brasil não tem estoque suficiente no país. Olhem só essa história. Uma idosa de 75 anos foi encontrada morta, enrolada em panos, embaixo do sofá da casa onde morava, na área rural de Itariri, no interior de São Paulo. O genro de 28 anos e principal suspeito do crime foi preso. De acordo com o boletim de ocorrência divulgado nesta quarta-feira, a vítima se negou a entregar o cartão bancário ao homem, que queria sacar a aposentadoria dela. A esposa de um sobrinho da idosa contou à polícia que ela esteve em sua chácara no último fim de semana e relatou há cerca de três semanas que o genro colocou um facão no pescoço dela e levou mais de 10 mil reais da poupança. Passado este último fim de semana, os familiares da idosa tiveram dificuldade para encontrá-la e abriram um boletim de ocorrência na delegacia para investigar o sumiço. Após sentirem com forte odor a casa dela, a polícia militar foi acionada e encontrou a vítima com uma blusa enrolada em volta do pescoço, dando indícios de que teria sido enforcada. Com base nos relatos, os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária contra o genro, que afirmou ter tido um embate com a sogra, mas negou tê-la matada. O caso foi registrado e segue em investigação. O Festival de Cinema de Cannes afirmou em um comunicado que vai banir as delegações oficiais da Rússia em seu evento, a menos que o conflito com a Ucrânia termine de maneira aceitável para o povo ucraniano. Os organizadores do festival, no entanto, saudaram a coragem do povo russo, que vem se arriscando e protestando contra a agressão e a invasão ao país vizinho. Em nota, o festival disse que entre todas as pessoas, há artistas e profissionais do cinema que nunca pararam de lutar contra o atual regime e não estão associados de maneira alguma a esses atos intoleráveis de guerra. Cannes, que é um dos principais festivais de cinema do mundo, alegou que alguns artistas ucranianos já são conhecidos do evento por sempre levarem em seu trabalho a história da Ucrânia. Por isso, o festival sempre vai servir a profissionais da indústria que levantaram as vozes para denunciar a violência, as injustiças e para defender a paz e a liberdade. O festival está previsto para acontecer entre os dias 7 e 28 de maio e caso, até esta data, a Rússia acabe com a guerra, essa medida pode ser revogada. Ficamos por aqui. Acompanhe o Boletim Agora, ao longo do dia, com mais atualizações. Até lá! Acompanhe o Boletim Agora. Legenda Adriana Zanotto